Olá, neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Guto irá invadir a casa do Rafael para roubar as joias da Luna que estão com a Cristina e acontecerá algo inacreditável. Mas antes do vídeo, se você gosta realmente da novela Alma Gêmea, você precisa se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like e no joinha, super, super importante. E escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Vamos ao vídeo! Guto decide roubar as joias da Luna, que ele sabe que estão na casa do Rafael com a Cristina. Xavier ajuda o Guto. Guto manda o Xavier ficar em frente à casa para avisar se alguém chegar. Xavier fica ali escondido, ali em frente à casa. E assim que o Guto vê que todos saíram de casa e que o Rafael está na estufa, ele invade a casa. Ele entra e procura por tudo as joias e encontra as joias da Luna no quarto da Cristina. Ele pega as joias e fica dizendo que agora ele é um homem rico. E nisso, a Cristina chega ali com o Ivan. Só que o Xavier pega no sono e demora para avisar para o Guto que chegou alguém. Assim que o Guto escuta o assovio do Xavier, ele pega a arma e sai devagarzinho ali do quarto da Cristina com as joias da Luna na mão. Ele chega na escada e se dá de cara com a Cristina. Cristina se assusta ao ver o Guto ali e diz, Guto, você vem atrás das joias da Luna, né? Vai embora, por favor, vai embora daqui. Você está sendo procurado em toda a cidade, em toda a região pela polícia. Vai embora. Prometo que lhe arrumarei algum dinheiro. É só me dizer onde você está escondido, Guto. E o Guto dá risada e diz, ah, Cristina, você pensa que eu vou acreditar em você, hein? Que eu vou aceitar as suas migalhas, Cristina? Que eu irei dizer onde eu estou escondido para você sair correndo daqui e contar tudo para a polícia? Nunca, Cristina. O Guto diz que sabe que a Cristina quer que ele apodreça na cadeia, porque assim ela se livra dele. E a Cristina vai se aproximar e diz, você não acredita mais nos meus sentimentos. Vai fazer carinho no Guto e ele empurra a Cristina com raiva. E a Cristina vê que ele está com uma maleta na mão. E o Guto diz, é, Cristina, agora eu sei que você me usou todo esse tempo. Eu não sei nem se esse filho que você carrega aí não é meu, hein? Você só conseguiu segurar o Rafael por causa desse filho? Até nisso você me usou, você não vale nada. E a Cristina diz, calma, Guto. Calma, vamos conversar o que há nessa maleta que você está segurando, hein? E o Guto diz, as joias, Cristina? As joias. Você pensou que estavam bem escondidas, né? Pensou, Cristina. Mas eu sou mais esperto do que você pensa. E eu encontrei as joias. É claro que as joias estariam perto de você. Nunca você tiraria as joias de perto de você. Nunca. Elas iriam apodrecer perto de você. Não é? Cristina. Um compartimento secreto dentro da escrivaninha. É muito fácil, né? Lá onde as pessoas costumam guardar dinheiro, joias. Não é? Cristina, e agora as joias são minhas. E a Cristina diz, você não pode levá-las. Essas joias nos ligam à morte da Luna? E o Guto diz, ninguém lembra mais disso. E a Cristina diz, lembro sim. Lembro. Eu só não te contei até agora para não te assustar. Mas algo misterioso aconteceu, Guto. Lembra da Serena? A reação de medo e de terror que ela tem toda vez que te vê? E o Guto diz, é, eu nunca consegui entender. Mas onde você quer enxergar é em Cristina. E a Cristina diz, a Serena, é a Luna que voltou. Ela tem a marca de nascença no mesmo lugar onde a Luna levou um tiro. Ela lembra de você. Eu só levei ela aquele dia na igreja para ver você, para confirmar minhas suspeitas. Porque quando ela viu os seus olhos, ela se recordou. Porque os seus olhos foram a última coisa que a Luna viu antes de morrer. Não é, Guto? Os olhos do assassino da Luna. Por isso a Serena tem medo de você. E o Guto diz, quer dizer então que a Serena sabe que eu matei a Luna? E a Cristina diz, claro que sabe. E com detalhes. Ela lembrou da vida passada e o Guto diz, é impossível. E a Cristina diz, ela sabe que é você, Guto. E vai acabar te entregando. Isso é uma questão de tempo. Eu quero ver até quando você irá resistir quando for interrogado por um batalhão de policiais. O Rafael não descansará até destruir você. Cristina pega a bolsa dela e diz que dará todo o dinheiro dela para o Guto fugir, desde que ele deixe as joias da Luna. E o Guto diz, Cristina, essas joias me farão homem rico. Eu nunca deixarei essas joias. Nunca. E se alguém se colocar no meu caminho, Cristina? Eu atiro. Guto aponta a arma para a Cristina. E a Cristina abraça forte o Guto e diz, atiraria até em mim. Esqueceu dos meus beijos, do calor da minha pele. Hein, Guto? Eu prometo que se você me devolver as joias, eu serei toda. Só você me terá de novo em seus braços, Guto. Hein? E nisso, Guto empurra a Cristina escada abaixo. Cristina cai e fica ali desacordada e o Guto pega as joias da Luna e foge. E esse foi o vídeo do dia em que o Guto rouba as joias da Luna que estavam com a Cristina e ainda empurra a Cristina escada abaixo quando ela tenta seduzi-lo. O que você achou, gente? Escreva nos comentários o que você está achando da novela. E, por favor, clica no like e no joinha. Super, super, super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus.